Com a convicção de que o Partido Socialista vai aceitar uma segunda volta, uma segunda eleição? Estou convencido que sim. Essa é, pelo menos, a minha sensibilidade e este seria o meu profundo desejo, que o Partido Socialista encarasse este problema dentro de um... Eu já estou de porventura a ultrapassar, na medida daquele limite que me impus inicialmente, porque esta matéria é uma matéria estritamente parlamentar. Sim, mas falamos das suas convicções. Agora, o meu desejo profundo, que penso que será também o do Sr. Presidente da República, porque eu tenho falado com ele várias vezes sobre esta problemática do terceiro Vice-Presidente, que o Partido Socialista, não obstante o que se sucedeu ontem no Parlamento, no meu entendimento pessoal, deve encarar isto dentro de um quadro normal de funcionamento parlamentar. Por isso é que eu citei o caso do Produtor de Justiça. Citei o caso de uma senhora juíza que foi agora eleita porque me renunciou ao cargo e só à segunda volta é que passou. Aqui não há qualquer postura de diminuição do estatuto do próprio candidato que se submete a uma segunda eleição. Isso tem sucedido muitas vezes. nos parlamentos em toda a Europa, em sociedade, na Assembleia da República, nos cargos de eleição parlamentar. E, portanto, eu quero crer que o Partido Socialista irá apresentar-se novamente à votação um candidato, porventura o Dr. Jacinto Serrão. E, o Dr. Jacinto Serrão, estou convencido também, que estão criadas as condições, e até é a minha convicção e o meu desejo profundo, que fosse eleito para terceiro Vice-Presidente da Assembleia Relativa da Madeira. E o que é que achou do pedido de intervenção do Sr. Presidente da República? O Sr. Presidente da República, eu já comecei por dizer, na tal questão prévia, que o Parlamento tem regras de autorregulação, autofuncionamento, autofiscalização. Portanto, o Sr. Presidente da República nunca poderia aqui intervir. Não há matéria destas, não. Porque, se fosse a Assembleia da República, é a mesma questão. Quando houve aquele problema com o provedor de justiça, por exemplo, que esteve um ano sem o conseguir enger, nunca o Sr. Presidente da República teve uma intervenção específica. Pode haver uma intervenção de bastidor, uma intervenção não visível, no sentido de chamar a atenção, de recomendar, que seria desejável que a situação fosse superada. Agora, nunca é caso de enviar uma mensagem à Assembleia da República manifestando preocupação pelo facto da Assembleia não eleger o provedor. E, como sabe, o provedor de justiça teve cerca de um ano, mais de um ano, até ser finalmente eleito o doutor Alfredo Sosa, que acabou por ser eleito. Acha que, neste caso, há uma... Verifica-se uma falta de democraticidade na Madeira? Não, é uma democraticidade. É um jogo parlamentar próprio, dentro dos partidos, a dialética dos partidos, que tem perspetivas, por vezes, diferenciadas. Dentro do próprio partido, há essas perspetivas diferenciadas. E é fruto, acima de tudo, o que é a política. A política é a arte da negociação e do diálogo. E isso é que é fundamental. Haver negociação e diálogo. Não há humilhação de ninguém. Pelo facto de um candidato se apresentar a uma eleição dentro do quadro parlamentar e não ser eleito à primeira volta. Há uma série de juízes do Tribunal Constitucional, nomeadamente, eu, as duas vezes que me apresentei a sufrágio, fui eleito da primeira vez. Mas isso não tem nada a ver. Houve vários que foram eleitos em segunda, terceira e quarta volta. Para o Provedor de Justiça, para o Tribunal Constitucional, para outros cargos de eleição parlamentar.